Olá galera, tudo bem com vocês, olha a sensação da pessoa aqui né, tava fazendo as coisas gente, trabalhando na live, tudo e galera, vou mostrar essa receita pra vocês desse bolo que eu acabei de fazer, eu tô comendo bolo de um sorvete né, que eu amo então eu vou, eu dissei essa receita que eu gravei, vou ficar no canal, tô com vergonha, parecia assim ó, mas eu tô muito cansada né, mulher que trabalha fora é, nossa, não é fácil não se inscreva no canal, se inscreva no canal e bora pro vídeo pessoal, olha aqui ó, então eu comecei a salda pra fazer meu bolo de banana né e gente, eu coloquei nessa salda, eu só coloquei a suca, eu não sei fazer salda com água e eu não me vi, eu fiz a olho quanto que eu queria sabe, vou baixar o fogo e eu fiz essa enorme forma, se eu trazer eu faço só um pouquinho de bolo com o reclamo e já tem essa receita aqui no canal, tá bom? então pessoal, eu coloquei aqui 4 claras né, daqui em neve, vou colocar 4 gemas agora e ó, meu paramelo ficou pronto, eu ponho as bananas ali, eu não coloquei água no paramelo, só não recebe o paramelo com água, adicionei aqui uma chicha de açúcar e vou adicionar mais meia eu vou bater, opa, vou adicionar aqui 3 chichas de leite, porque eu vou aumentar minha receita né se você quiser menos, eu ponho só 1 chicha de leite, 1 chicha de açúcar, 3 ovos né vou ponhar 1 e aí no lugar da margarina, eu vou apanhar o óleo, porque não tem margarina gente, a gente não fez compra ainda vai fazer só semana que vem o meu filhão chicha né, vocês estão vendo se ele grita sozinho, grita, fala, chora, tem trigo, não tem, enfim 3 chichas de leite pode adicionar aqui gente, essa aqui é de 200ml, então vou adicionar 100ml de óleo 100ml hein galera pode adicionar aqui, e agora por último vai ser o trigo eu adicionei 3 chichas de trigo aqui, dessa de 200ml né gente, e não olha a bucha de louça que tá assim né mas quem conhece a minha casinha sabe se eu sou limpinha, porém sim, semana é assim mesmo agora é sábado né e vou por aqui, então foi 3 chichas de trigo se eu precisar eu vou colocar mais uma né, como eu dobrei a receita eu só ponho de um dos trigo, porque é a primeira vez que eu faço um bolo desse tamanho pelo menos eu faço um bolo bem fininho, ó vocês verem aí de 100ml só uma chicha disso e uma chicha da fila, vamos ver né só não mexer na colher, já a gente vai precisar de mais gente, eu amo comer isso aqui, na minha época que eu era muito gemada vou colocar mais uma chicha pra ver se vai dar o ponto como eu dobrei a receita né, lembrando que eu tenho um filhão chicha tá gente como se me conhecesse, ó gente aí, eu sei de bater com a mão depois que eu bato com a batedeira tempo indo pra lavar já, que eu não sei gente, eu uso da moda antiga por mim eu nem usava a batedeira, mas eu acostumei a usar um pouquinho ela pra não ficar sem usar nada e depois eu bato na mão né, tô batendo olha gente, acontece sempre os meus bolos ficham assim ó essa massa bolinha, foi a gente falando da Paula Zarelli que as minhas massas, a gente tava duro e aí numa live ela me falou não, tem que ficar bolinha, tá bom, ficou mesmo gente tá, eu vou comer o fermento né e vamos mexer né agora que eu ponhei tudo né gente, eu olho pela minha colinha aqui tá ó, ovo, leite, o fermento e o açúcar né se eu perder minha colinha eu não tenho mais essa receita aqui também, essa massa é da canalzinho né essa massa aqui, porém a, pra ele ficar molinha assim ó, pra ele ficar na da orelha entendeu aí vou pôr essas aqui ó, olha que belezura gente olha que belezura de massa espero que em nome de Jesus ela se voa né tá bom gente, ai meu pai coloquei no corno gente vou diminuir um pouco meu, como ele tava já aquecendo né vou diminuir um pouco geralmente assim vai 45 minutos no meu corno e vamos fechar e arrumar a bagunça né gente olha pra isso que maravilha de bolo já se inscreve no canal hein galera, olha aqui agora tá muito quente acabei de tirar, tão vendo ali as velhinhas né com maciozinho gente e eu pincou a colher né e vou tirar um pedacinho pra comer com sorvete eu amo bolo com sorvete pessoal já peguei o sorvete sorvete aqui né vou dar vontade que meu bolo ficou bom ou não acho que ficou bom acho que ficou bonito né e olha pra gente gente o tanto de bolo e sorvete que vou comer tchau pessoal já se inscreve no canal e ative o sininho